As minhas últimas palavras vão para, num primeiro momento, para as nossas brasas de serviço, que foi os homens que estiveram ali a noite toda à derreteira, quem eu peço uma salva de palmas. E depois queria dizer-vos que, para nós, para mim e para a Ana, que crescemos aqui, neste lugar, foi um grande prazer poder servir esta festa. E com pessoas tão boas e tão generosas como aquelas que nos ajudaram, é sempre muito fácil levar a cabo esta tarefa. Muito obrigada a todos pela vossa excelente comparência, participação, contributo, foi um grande prazer. Uma grande salva de palmas para todas as pessoas que nos ajudaram e que foram muitas. E com pessoas tão boas e tão boas e tão boas e tão boas e tão boas. Coragem te dizia que era chegada a hora da mula ir embora. E a mula superfónica nem olhava o que atrás. Queria curar a módica, queria viver em paz. Pensava no sussurro porque a família morreu. Campa em voz e tão boas e tão boas e tão boas. E o mundo quer chegar ao nosso Senhor. Tchau! 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 Sim, sim. Boa noite às minis São Joaninas. Não sei porque é que é minis, mas não. Fácil. Esta parte toda a gente pode cantar. Até o sal da România pode cantar. Mas por agora, fiquem com o Rui Pires. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tu? A mula supersónica. Fácil. A mula supersónica. 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 Isto não é o meu jogo Disse a Félix Tão bichada Que agora Deve-me o povo A boa Supersónica Começou a acelerar Passou ali na rede Foi apanhada no radar E a boa Supersónica Saiu do seu lugar Criatura apagónica Partiu para não voltar Partiu tal como Criar um cabal E ganha-se Mandou a mitologia Para descrever Obrigado e desculpe Tenho pipocas em casa Tenho pipocas em casa Pessoal Obrigado A Comissão das Festas da Ribeira Por nos ter convidado E obrigado Ao Droval Presidente da Instituição de Trabalho Por me ter concedido Dois dias de férias Por ter estado aqui Obrigado A gente depois fala Na segunda não Na segunda não A gente fala na quarta A gente fala na quarta Ok A próxima música Chama-se Brianda Pereira E fala sobre a nossa A nossa heroína Não é heroína Cozé As mulheres O feminino de heroína Tá bom A gente quando viu A Brianda Pereira Pelo menos eu pensava Que era uma senhora Assim gordinha Mais velhinha Afinal não Quando saiu aquela cerveja A gente viu que ela Afinal era bastante Como é que se diz Pronto Era uma mulher bem constituída Então fizemos um rockzinho Para a Brianda Pereira É mais ou menos assim Mais coisa menos coisa É assim Estamos a modos? Mulher arrematada Primora fenomenal A ser elevada A tesouro nacional Pronta para combates Agricultura de terra Mulher de tomates E outras coisas Que há na terra Na ilha isolada A vela já vista E a Espanha malvada Vem à conquista Oh, 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 oh Oh, oh, oh Com longe o inimigo Já espalha o terror Aproxima-se o terror Vem o vento a favor Dá-se o desembate Cheira a Espanhola costa Começa o ataque Se não Vamos dar resposta O povo vai tentar O povo vai tentar Mas o tempo no luto Dá-se o ataque Dá-se o ataque Mas a esquela surge Oh, oh, oh Oh, oh, oh A Espanhóis ou sub-saltos Vem com as mamãs ou saltos Em cima de um duro bravo Aqui ninguém quer ser travo Aqui ninguém quer E não sei os de garro Mas eram um grupo Rejo Uma tornada no rabo Toma levas de um recuerdo O inimigo externo Grita já todo culpado Mas o que é este inferno? Que é morrer de puta madre O medo que os anda Os folados do couro Os tomates da brianda São maiores que os do touro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Há canhões ou sub-saltos Vem com as mamãs ou saltos Em cima de um duro bravo Aqui ninguém quer ser travo Aqui ninguém quer Ser Um, dois, três, quatro Depois da batalha Dos erenses santizantes Antes morrer livres Que repasse os jeitos Deixa ouvir o nome Nossos igrejos a voz 1581 Em Portugal somos só nós Vamos cantar uma música chamada Força, vida e rock'n'roll Está no YouTube E tivemos o gosto e a distinta honra De cantar com a Joana Pacheco Está bem? Ela hoje ainda está aqui Mas o Caneco vai fazer a parte dela Vai ficar por hoje Se o azar chamar E a sorte te engana Eles vão dramatizar Tipo novela mexicana Maria Não vai ser só vigéria O drama e o horror Não é pra ser comédia Mas não faças filmes de terror Loucura instalada Não pode ser além Mas levas mais porrada Que as cinquenta sombras de Grey Há monstros a espreitar Nunca te entusiasmas Acho que é melhor chamar Mesmo os caça-fantasmas Quando vai ao futuro Quando vai ao futuro O medo é que conduz E se fica tudo escuro Tu assentas a lua A doutora instalada Não pode ser além Mas levas mais porrada Que as cinquenta sombras de Grey Esta é a mensagem que a gente queria passar pessoal Bate-se as duas palminhas Vamos embora A luta inteira Escolhe ser guerreira E ninguém duvida Vai-te agarrar a vida A luta inteira Escolhe ser guerreira E ninguém duvida Vai-te agarrar a vida E para a luta inteira Escolhe ser guerreira E ninguém duvida Vai-te agarrar a vida Para a luta inteira Escolhe ser guerreira E ninguém duvida Vai-te agarrar a vida the music da hola A nossa próxima música é Romántica É assim esta é uma música romântica que vamos tocar na próxima não é para você, Laura e então esta música chama-se Lá Pajó Luar é sobre alguém daqui é cantar para alguém de contos negros isso é que é mas estás na ilha dos amores deixa essa vida estressada é o melhor, eu não te minto relaxa a ver uma tourada o melhor toiro é sempre o quinto e se um dia duvidares que há realidades de juntas tiras um tempo para pensares e responde destas perguntas já te banhaste à noite no mar já comeste lapas ao luar já te perdeste numa ilha tu já peste-se que é leite da tampa da bilha e isto é que é vem nadar que as bolsa altivas aproveita o nosso clima se levais uma ferra de água viva e eu faço-te o xixi para cima vem ver o que a natureza faz até tu vai sentir diferente sabes é que aqui é uma hora para trás ah mas a gente é muito à frente porque os convóios estão parados e até facilita a vida e até facilita a vida os centros comerciais fechados e um metro é uma medida já te banhaste à noite no mar já comeste lapas ao luar já te perdeste numa ilha oi pequena tu já peste-se que é leite da tampa da bilha oi pequena e aí que é o seu e aí Os comboios estão parados E até facilita a vida Os centros comerciais E o meio é uma medida Já te banhaste À noite no mar E o chato Veste lapas ao luar Já te perdeste no leira Tu já veste que é leite Da tampa da pin Mãe de coração Eu tenho um cão Mas não deixo que eu te morda Vem, não fiques só Que a minha avó Vai te fazer Olha as palminhas Amor Mãe de coração Eu tenho um cão Mas não deixo que eu te morda Vem, não fiques só Que a minha avó Vai te fazer Ser uma surda Uma surda Uma surda Uma surda Uma surda E chama-se E chama-se Orameix É sobre os gás que vendem Tens capocas É sobre os gás que vendem Batatas nestouros E há uma parte Que toda a gente pode cantar Que é uma parte Que foi um gás de fora Que escreveu Que é assim Orameix 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 Muito fácil Rui Chegam O que é isso? Sacos de batatas Comer dados E umas gamas bem baratas Que é para comeres depois Chocolates para torreiros São todos para ti Sacos de pipoca e as rafeiras E deixo para gente Cento e cinquenta Eles vão a todas Grita bem alto Ora mais Grita bem alto Ora mais Pois com os tores e ficaste Vem lá-se na pistolas Eu sei que ainda não paraste Tô-lhe a passar Que é das bolas O geladinho é que encaixa Que prazer te dá Podes trincar um de bolacha Se quiseres lamber Do meu espaço Cento e cinquenta Eles vão a todas Grita bem alto Ora mais Grita bem alto Ora mais A gente agora vai fazer um meta backstreet boys Ora mais Ora mais Ora mais Ora mais Ora mais Só mais uma baldinha Ora mais Ora mais Isso é mais que eu estou a arrasar Ora mais Ora mais Ora mais Ora mais Eles vão a todas Grita bem alto Ora mais Grita bem alto Ora mais Ora mais Ora mais Ei Ora mais Ora mais Ora mais Ora mais Ora mais Se inscreva no canal Se inscreva no canal E toda a gente dizia Que era um gajo esperto Um dia ele vinha do trabalho E pensou mas que cará Se isto não está certo O Zé andava sempre falido E vivia oprimido Pela sogra e a mulher Sempre aos gritos com aquela goela E ela via a novela Faz tudo o que ela quer Sempre a levar na boca Sempre a ter trabalho Uma sogra meia louca Sorte do caraças De vida cinzenta O caso perdido Essa sogra é uma tormentosa Tu estás bem fulichado Chegou o ponto de ruptura Ninguém se segura Com tanta opressão O Zé é um gajo gentil Não é cerveja de barril Não lhe dá bem por pressão Chegou aos recantos da memória Quis fazer outra história Para o que der e viés Prendeu um dia a sogra na garagem Foi fazer uma viagem Seja o que Deus quiser Disse à mulher Desupendo tu és uma chata Sai da minha frente Ou pega-te assata Agora é que eu ganhava Respirando fundo Mandou tudo à fada E deu a volta Ao mundo Diz aqui o Zé Largou a mulher Aguenta-te sem você Não perdeu a fé Sabes como é Aguenta-te sem você Aguenta-te sem você Passou por Congo e a Somália Ficou pela Austrália Conheceu o povo Usando um sorriso na cara Agora ninguém o para É um homem novo Chegou ao Congo A virava um porto Sem zona de conforto Fez o que sempre quis O homem saiu do baú Até comprou um canguru E agora é feliz Disse à mulher Desupendo tu és uma chata Sai da minha frente Ou pega-te assata Agora é que eu ganhava Respirando fundo Mandou tudo à fada E deu a volta E deu a volta Ao mundo Eles é que o Zé Deixou a mulher Aguenta-te sem você Não perdeu a fé Sabes como é Aguenta-te sem você Quê é que eu ganha É que eu ganho Eu ganho A vida É que eu ganho Que eu ganho Deixou-se Quando o homem quis mudar de vida Tinha a sogra subnutrida Fechada numa garagem A mulher que era uma chata Pegou finalmente a satéia Acabou-se a viagem Por isso nunca fico esperado É tempo desperdiçado E não te traz nenhum brilho Tira um tempinho para pensares Em caso de duvidares Respira fundo e vira amigo Ele dizem que usei Largo a mulei Agüenta-te-posei 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 Para acabar Agüenta-te-posei A gente chama-se a Rita O nome é fictício O Ruban e a Rita A gente toca rock A gente quer rock Não é fardo A gente toca rock A gente toca rock Música 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 Finalmente eu apanhei-a sozinha Sonhei com ela e agora ela ia ser minha O meu verão chegava assim ao seu pináculo Se ela não tivesse uma bomba Tinha sido um espetáculo Finalmente eu apanhei-a sozinha Só de pensar no sorriso mais que rainha Só não gostei de um anexo que ela tinha Ainda por cima dela era maior que a minha Ainda por cima dela era maior que a minha Ainda por cima dela era maior que a minha Ainda por cima dela era maior que a minha A CIDADE NO BRASIL